Boa tarde a todos os presentes e encarnautas aqui na sede da Federação Paranaense de Futebol para a realização do sorteio dos árbitros que participarão da segunda rodada do segundo turno da segunda divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. Vamos aos jogos e aos respectivos árbitros que serão sorteados. Irati e PSTC, coluna 1, Cristian Eduardo Gorski. Coluna 2, Marcos Vinícius Soares Martins. Cascavel e Independente, coluna 1, Selmo Pedro dos Anjos Neto. Coluna 2, Nilo Neves de Souza Júnior. Rec e Paranavaí, coluna 1, Nilo Neves de Souza Júnior. Coluna 2, Selmo Pedro dos Anjos Neto. Operário e PSTC, coluna 1, Rodrigo Aparecido Pereira. Coluna 2, Gustavo Novas. Convido aqui a senhora Bianca a proceder o sorteio, selecionando 3 esferas pares e 3 esferas ímpares. Os pares 42, 18, 38, 17, 13, 23. Informando que as duas primeiras esferas serão descartadas, sendo a terceira que determinará a coluna dos árbitros sorteados. Primeira, 17. 32, 22, 3 esferas eliminadas, vamos da terceira que valerá para a escolha da coluna. 18 18, coluna 2 Vamos aos jogos e aos árvores Irati PSTC Marcos Vinícius Soares Martins Cascavel e Independente Nilo Neves de Souza Júnior Rec e Paranavaí Selmo Pedro dos Anjos Neto Operário e PSTC Gustavo Nogas Boa sorte a todos os arcos Que trabalharam esta rodada E aguardamos vocês para o próximo sorteio Boa tarde